O pai arrumava, colocava osso no lugar e eu segurava o pé, segurava a perna, ajudava a esquentar com água. Eu via como é que ele fazia, botar de volta, que saia pra fora junto, o osso pra fora, puxar direitinho, ajudava a enfaixar, cuidava como ele enfaixava direitinho, e aí vinha agulhando, segurando, vendo, ah, mas tem que fazer assim, assim, até foi que eu peguei a prática que o papai tinha. E a gente, o pai trabalhava nisso aí, eu sempre ajudava ele. E depois, numa certa época, eu fui fazer o mesmo trabalho que ele fazia, eu sozinho, desenvolveu o mesmo trabalho. Inclusive, esses trabalhos já vêm de herança do meu bisavô, que vieram da Itália, meu avô também fazia, meu pai fazia, e depois passou pra mim. Na Itália, tem os justa ossos que arrumam osso quebrado, deslocado, assim, né? E coisa que não é pra mim mesmo, que é uma fatura difícil, eu mando lá pros médicos, lá é com eles. Agora, 80% do meu alcance eu faço eu em casa. Muito pouquinho, mais essa parte aqui da vitória, eu tenho que baixar isso aqui, bem baixado aqui, e depois não vou enfaixar ele. Tá. Fazia tu sabe, assim, fácil. Abriam a junta do pé, né? É, toda junta. E se não faz assim, grossa o almoço, e depois começa a trancar o próprio movimento do pé. Aqueço bem, aquecido, com água quente, bem aquecida, pra se querer ficar mais, não dá muita dor pra botar pro lugar. É, começa a seguir o bebê. E aí veio o foleto. Essa bacinha, essa bacinha aqui ainda era do falecido papai. Do falecido pai, essa bacinha, por isso que eu não boto lá fora, pra brigar com ela. E aí ele disse, mas eu tenho o telefone dele. Eu disse, ah, então, metade, né? E outra coisa, eu boto pro lugar que estou no minuto, assim, eu boto pro lugar direitinho. Aí boto umas faixinhas, se não for mobilizado, ele vai voltar a quebradura, devolve. Tem que mobilizar ele pra ele ficar num lugar certinho, aí em poucos dias fica bom. Desde os 40 anos, eu não fiquei arrumando por conta, né? Já fazem uns 38, 40 anos, eu trabalho por conta. Tem que ter aquela boa vontade de ter o capítulo. É um tricho de fazer, de dizer, bom, eu vou fazer isso aqui que a pessoa vai se sentir bem. Não pode ser a pessoa, largar a pessoa, dizer, ah, aqui tá me doendo, aqui tá o pé, tá torto, o braço tá quebrado, ou a cama do braço não ficou reta, ficou torto, não, isso aí não pode acontecer. Eu tenho que fazer um serviço 10, que a pessoa tem que se sentir bem, que se sente confortável, aonde vai sarando a fatura que acontece. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma